E aí, galerita! Bem-vindos a mais um vídeo de Gameplays! E dessa vez eu estou aqui trazendo de novo o Brawl Stars! Pois é, gente! E não sei se vocês perceberam aqui no joguito, mas... Deixem-me dar uma olhadinha aqui rapidinho. Opa! Uma mega caixa grátis dos presentes das festas Brawl. Eu não sei o que eu acabei de falar. Mas, enfim, eu estou aqui para a gente jogar o famoso caos cibernético nesse mapinha que ninguém aguenta mais porque está muito repetido. É que nem o Robô Chefão, o Todos Contra Um, né? Só está vindo um mapa. É, os caras não estão mais variando de mapa aqui nesse jogo. Mas, então, vamos fazer as missões aqui. E aí, no final, a gente pega isso e isso daqui e vê o que a gente ganha, ok, gente? Então, bora lá! Ok, gente! Para começar aqui, estamos nesse mapinha. Repetido como sempre. E vamos lá arrebentar tudo soco. Eu preciso bater no robô também, coach? Só dizendo, cara. Eu também preciso. Olha! Sou sapequinha, né? Muito sapeco ou ser. Vamos lá. Ahá! Olha quem está aqui. É que, né? Eu nunca joguei de Ashe nesse modo de jogo, então não sei se ele está sendo uma boa ajuda, no caso. Agora, vamos ver, né? Robô vindo de lá. Não sei se tem robô vindo daqui, porque os robôs se escondem na noite e estão deixando o carinha bater. Se a gente não presta atenção aqui embaixo, porque presta mais lá em cima. Mas, pelo menos, agora eu acho que eu posso carregar mais a minha brabeza, né? Já que temos esse bicho aqui. E bora lá. Apesar que o Ashe está demorando um pouco, sabe? Para carregar o... Recarregar o ataque dele. Ô, louco, conseguiu rapidinho. Enfim, agora temos esses outros aqui. Engraçado é que quando eu fui bater nele, o Ashe mirou lá para o outro lado. Opa! Se eles forem lá para cima, quer dizer que... Ahá! Outro super que eu posso pegar. Ou não, né? Porque, né? Demorando um pouquinho. Eu gostei que eu falei, né? Porque, né? Isso aí é uma frase de 2021. Top 10 frases de 2021. E agora? O tempo vai acabar. E eu vou bater nesse carinha. E a gente ganhou. I smell trouble for trouble. Enfim, conseguimos o primeiro nível. E agora bora para o próximo nível. E estamos aqui de volta. No próximo nível... Nível difícil aqui, né? Aqui em cima dá para ver? Opa! Vamos lá. Vamos atacar! Iá! Iá! Estou aqui com o Ciro e o Leozinho. E vamos bater em todo mundo aqui. Toma! Ué, mas aí você está de brincadeira, né? Ele olha para a cara do robô. Só que aí ele fala... Atacar ou não atacar? Taca, taca, taca. E aí ele fica atacando lá para o outro lado. Iá! Toma ali. Toma ali. Eu vou jogar meu Super agora, né? Porque tem mais robôs aqui para derrotar. O robôzão está aqui embaixo. Ficou lá. Iá! Opa! Pelo menos a Jess tem o catorrinho para ver no lugar. Mas ela não tem o acessório. Porque dá para ver embaixo dela. Ela não tem nenhum acessório. Que nem eu. Iá! Mas enfim, gente. Ontem saiu o Brawl Talk. Pelo menos sábado saiu o Brawl Talk, né? Ia falar Brawl Talk. Mas o que vocês acharam, gente? Eu achei bem legal. Gostei do tema lá do arcade no Brawl. Do pixelado. E eu gostei dos novos Brawlers. Normalmente ficou bem legal. Já revelaram o ícone daquele novo Brawler. Revelaram lá no próprio Brawl Talk. Uma cena em alguns frames. Nossa, eu só morri por um pixel. Pisadinha do Ash! Conseguimos. Nós completamos mais um nível. E agora bora ir para mais um nível de mais dificuldade. Ok, gente. Próxima partida. E dessa vez eu estou aqui com o Lou... O Louco. Faz um tempinho até que eu não jogo de Louco. Quer dizer, eu acho. E agora eu estou com uma saudade de jogar com ele. Só que um Brawl que eu deveria jogar mesmo é com a Colette. Porque Colette, mano... Nossa, eu saí faz tempo. Mas enfim. Vamos destroçar esses robôs. Eu sou o Lou. Eu vou matar você. Ha, 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 ha. Eu ia mandar um pin, mas eu não sei qual. Então eu não vou mandar. Aliás, sabe um pin que eu acho que eu nunca vou poder usar? O pin do Ufa. É, aquele que tem a gotinha de suor lá. Sabe por quê, gente? É porque milagres não acontecem comigo. Então eu não vou poder usar o pin do Ufa. Ah, que sacanagem. O robôzão apareceu bem na hora que eu joguei meu super aqui. Mas relaxa. Eu vou conseguir. Agora quem tem que conseguir mesmo é a minha galera ali, né? Vamos lá. Toma ali o super também. Agora você vai ficar aí paradinho. Tá, não vai ficar paradinho aí. E você... Valeu, Corvo B. Você ajudou a morrer. A se morrer, no caso. E você ajudou a fazer o robô sair do jogo. Valeu, cara. Você realmente conseguiu. Foi isso. Mas tudo bem, vai. Mas que robô que entra o saco, igual vai dar certo. Não. A gente vai perder. Não. A gente perdeu. Isso, embora tentar de novo dessa vez com a nossa querida Manny. Yeah. Eu vou mandar um pin, já que eu vou esperar os caras manar. Não vou não, porque o Sandy não quer mandar. Porque não é muito legal você ser interrompido na fala do seu pin, quando... Quer dizer, peraí, deixa eu reformular a minha frase aqui, porque eu comecei com... É meio chato quando você vai mandar o pin, aí o outro cara manda um outro pin e interrompe a fala do seu pin. Pronto, eu acho que ficou estranho. Ficou estranho, mas eu consigo explicar. E a Ember não para de mandar pin toda hora. O low, no caso, né? O cara seja uma louca. Peraí, você é o low, seu famoso low. Eu vou usar o... Puta missa. Eu vou usar o... Aí, eu ia zo... Eu ia... Eu falei, eu ia zoar. Parabéns. Eu ia usar o super aqui, né? Só que agora é melhor esperar o robôzão. Aliás, eu vou usar aqui o meu querido acessório pra ele... E bate logo, vai. Aí. Agora eu to tomo ali. Eu to tomo o meu acessório. O quê? Eu fiquei preso aonde ali? Eu fiquei preso na moita? Onde é que raiz eu fiquei preso ali? Que graça, só que eu fiquei preso na moita. Muito bem. Meu Deus do céu. Não, velho, isso aqui não tá bem, certo? Ó. Não, a gente vai perder de novo. Eu desisto, falou. Gente, estou de volta e parece que finalmente vamos ganhar depois de várias tentativas. Porque eu perdi com bastante Brawler. Porque do nada esse veterano ficou difícil. Mas dessa vez a gente vai. Pelo menos, né? Eu troquei pra Spike, troquei pra Griff. E nenhum funcionou. Agora que eu troquei pro 8-bit, deu. Uhul, conseguimos. Finalmente, né? Depois de várias tentativas eu finalmente consegui. Então, bora pro próximo nível. Será que essa aqui vai dar? Então, agora eu não sei, né? Eu meio que perdi algumas esperanças depois de várias tentativas no nível veterano. Vamos ver, né? Se o nível mestre vai ser mais fácil que o veterano, aí vai ser uma ironia. Mas, enfim. Vamos só esperar a comunidade de robô chegar aqui pra nos atormentar. O problema é que o pessoal tá tudo lá pra baixo, né? E aí, linda, maravilha, beleza? Beleza, caca, 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 cara. Muito bem. Eu não sei o que falar, porque não tem nenhum robô vindo aqui pra comentar alguma coisa. Ih, os caras já tão dando conta de todo mundo. É, menos aquele ali que tá parado, né, Mar? Enfim, conseguimos derrotar essa galerinha aqui pra baixo. Não sei se é que tá meio sem graça, porque ele tava sem... Tá sem música a partida, velho. Não sei se vocês perceberam, mas, tipo... Não tem música nenhuma. Só efeitos sonoros. Uia! Consegui! Ih, mano. O pior é que mestre foi mais fácil que veterano. Como assim? Ih, mano, vou colocar. Eita, nóis. Gente, para de bater. Tá, agora é uma boa hora pra usar o acessório. Gente, podem parar, fazer favor. Aí, 15, 14, 13. Vamos lá, gente. A gente aguenta umas pancadas de robô. Eu acho. Eu espero. Toma ali. Aê! Vitória! Conseguimos! E até que foi mais fácil que o veterano. Não sei como. Mas, enfim. Mas, enfim. Próxima. Próxima e última partida. E agora, nossa equipe parece ser uma boa equipe, eu acho. Talvez a gente consiga. Ou talvez não. Mas... Devemos ter esperança, né? E o Buzz? O Buzz só tá aqui. Boa, etc. Ponteiro, Ritunza, etc. O trio perfeito pra derrotar robôs. Agora, pelo menos, tem uma música aqui, né? Porque a partida anterior, ela sem música. Pelo menos, né? Uma música bem baixa, por sinal. Toma ali. Isso, toma ali. Pelo menos, o Buzz, ele paralisa as pessoas. Então, ele pode paralisar o robôzão. Ainda bem que ele não usou super do nada. Mas, então. Agora seria uma boa hora pra usar o meu acessório. Porque, né? Já que eu ativei, pode usar. Vai, Buzz. Peraí, quem que atacou o nosso cofre lá? Provavelmente algum robô, né? Porque não tem como aparecer algum robô aqui do nada. Voltei. Agora eu não sei. Mas, só por precaução, vamos... Por meu super. Ah, não. Ele tá atingindo o cofre em vez do meu super. Seu chato. Chateobô esse aí, hein? Aliás, todos são os chateobôs. Ai, agora eu tô rapidaço. Você não vai com... É, já veio alguém que também tá rapidaço. Nosso querido amigo robô. Tá bem bravo, por sinal. Mata ele. Foi toda dificuldade que eu tive pra matar. Foi simples. Ixi, não tem ninguém pra defender o cofre. Não. Vamos, gente. Não. Três segundos pra acabar. Ok, gente. Talvez isso aqui dê certo. Talvez. Vamos. Vamos. Uhul. Finalmente consegui. E não deu tempo de mandar o pin. Mas... Finalmente. Conseguimos. Agora aqui, né? Conseguimos bastante patamar. Opa, 200 moedas. Era isso que eu precisava pra ficar com uns mil, pelo menos. Eu já tava com uns 200 e pouco. E... Chegou o momento, gente. Qual que a gente pega primeiro? Unido, unite, salame, mingue, sorvete, colore, escolhido, pô, e você. Vamos pegar o pin. E... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah! O Borges Adinha. Legal. Gostei. E agora, senhoras e senhores da Mega Caixa. Vamos lá. Ok. Em... Três. Dois. Um. E... Que dro... E... Bom, gente. Ahm... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou! Fui! Eu não vou acreditar mais em Mega Caixas Grátis. Elas nunca dão nada. E...